Olá meus irmãos, a paz a todos, pastor Denis Marcelino aqui da Rich Assembly of God, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. A Bíblia diz em Lucas capítulo 6, que Jesus Cristo, antes dele escolher os 12 discípulos, os 12 homens que iriam andar com ele aqui nessa terra durante o seu ministério e que depois viriam fazer parte da fundação da igreja aqui nesta terra, antes dele escolher a Bíblia diz que Jesus Cristo subiu ao monte e passou a noite orando. Eu acho interessante de que o próprio Cristo, antes dele escolher, ele foi orar e nós precisamos aplicar este princípio para as nossas vidas. Sempre antes de tomar uma atitude, de tomar uma decisão, seja na área espiritual, física, material, financeira, familiar, nós precisamos orar. E não é uma oração rapidinha não, Jesus passou a noite orando, então é você realmente ter um tempo buscando e conversando com o Senhor para que a sua escolha não venha ser uma escolha sua, mas uma escolha da vontade de Deus para a sua vida. Quanto mais você se comunicar com Deus, mais você vai ter afinidade no teu espírito de decidir de acordo com aquilo que Deus quer para a sua vida. Tanto que depois que Jesus ora, ele escolhe os 12 e dentro daqueles 12 estava Judas, o traidor. Isso mostra para mim de que ele escolheu de acordo com a vontade de Deus para a sua vida, para o seu propósito na terra. Porque se nós não orarmos, nós jamais vamos escolher algo que não faz sentido na nossa cabeça, mas é a vontade de Deus. Então pega esta dica para você, antes de você escolher, ore para que você venha escolher a vontade de Deus e não a sua. Deus te abençoe, fica na paz. Deus te abençoe, fica na paz.